Tem coisa que é a cara de mineiro. Por exemplo, tecnologia. A gente gosta de aproveitar os recursos que a gente tem. E deixar-se surpreender quando a gente menos espera. Serviços integrados e internet de alta velocidade em qualquer lugar. Agora, tem coisa que definitivamente não é a nossa cara. Excesso de velocidade provoca 468.745 infrações por ano nas nossas cidades e rodovias. Isso tem que parar. Afinal, desde quando o mineiro é apressadinho? Uma campanha DETRAN. Polícia Civil. Governo de Minas.